Beleza, Rafael Sals aqui mais uma vez pra vocês. Hoje com uma dica rápida e eu quero ensinar a vocês como criar loots personalizados aí pra você criar uma identidade, pra você dar uma força maior pro seu vídeo, deixar uma qualidade muito mais elevada, às vezes um perfil mais cinemático e tudo mais. Pra quem não sabe, loots são presets, né, que você aplica dentro do Premiere pra alterar as configurações ali de cor, de luz e tudo mais do seu vídeo, beleza? Todos os profissionais do audiovisual usam isso, tá? Pelo menos a grande maioria deles, né? Quem não usa, faz essas alterações manualmente dentro do Premiere ali, característica em cada videozinho, tá? Mas eu recomendo que você tenha alguns loots pessoais teus aí que vão dar uma certa identidade pro seu conteúdo, tá bom? Se você quiser, tem aí loots disponíveis na internet pra você comprar de alguns profissionais ou então você pode seguir a minha dica e criar a sua identidade a partir desse vídeo aqui, beleza? Vem comigo! Então, galera, clicando no link que eu vou deixar na descrição aí pra vocês, vocês vão entrar nesse site aqui, ó, site pra baixar o Loot Generator, tá bom? Que é o aplicativozinho que você vai usar pra criar o loot personalizado aí pras suas edições, beleza? Então você vai clicar aqui, ó, em Download Loot Generator, tá bom? Ele vai levar a página lá pra baixo, vai clicar aqui em Download Loot Generator, tá? Eu não vou baixar de novo porque eu já baixei. Então baixando, você vai receber esse arquivo aqui, ó, zipado. Você vai extrair tudo que tem dentro dele, você vai receber essas pastas aqui, ó, tá vendo? Aqui você vai abrir a pasta de acordo com o seu sistema operacional, beleza? No meu caso, como é o Windows, eu vou abrir aqui o Windows. E aqui eu tenho o Loot Generator, tá? O aplicativo, então pode rodar ele aí. Ele vai abrir essa janelinha aqui. E aqui você vai pedir pra gerar esse round, ó, Generate Round, tá? Clica aqui. Eu vou colocar na minha área de trabalho mesmo, tá bom? Pode ver que já surgiu aqui, ó, Neutral 512. Por enquanto eu vou deixar com esse nome mesmo aqui só pra... Porque assim, posso fechar então o Loot Generator, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o vídeo que eu quero criar o Loot específico pra ele. No caso, é esse videozinho aqui, tá bom? Como que eu vou fazer então? Eu quero... Eu vou ter que exportar esse framezinho aqui pra gente fazer as edições de cor lá no Lightroom, tá bom? Como que eu faço pra extrair esse frame aqui? Caso você não saiba, você tem que clicar aqui, ó, nessa camerazinha. Se ela não estiver aparecendo aqui, você vai clicar aqui, ó, no maisinho. E vai aparecer todas as opções aqui. Então você clica e arrasta aqui pra esse quadradinho e ela vai ficar fixa aqui, tá bom? Então aqui no meu caso já tá fixa, eu só clico aqui. Pronto, ó. Ele já vai perguntar aqui o nome, o formato e onde eu quero salvar. Eu vou salvar desse jeito aqui mesmo. Dei um OK. Tá salvo aqui na minha área de trabalho, tá bom? Então aqui eu já tenho o meu estilozinho aqui, ó, o meu frame. Agora o que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu Lightroom. Aqui no Lightroom, então, eu vou importar essas duas imagens pra cá, tá bom? Essas duas. Beleza. Import. Vou em Develop pra fazer as modificações. O que eu vou fazer aqui então, gente? Eu vou fazer edições de cor nessa imagem e depois jogar nessa imagem aqui, que é a imagem de referência que o LUT Generator usa. É isso daqui que ele vai usar pra comparar, pra dizer pro Premiere que tal cor tem que virar tal cor e assim por diante, beleza? Então vamos lá. Vou fazer umas alterações básicas aqui. Gente, essas alterações que eu tô fazendo aqui é só pra teste, tá bom? Não são alterações que eu realmente vou fazer naquele vídeo, tá? É só pra mostrar pra vocês mesmos. É só com finalidades didáticas mesmo, beleza? Antes que vocês me critiquem e falem que minha edição de cor tá uma merda e tudo mais, beleza? Então isso aqui é só pra vocês entenderem mais ou menos como funciona. Vou dar um pouquinho mais de contraste. Highlight, mais shadow, mais branco, um pouquinho mais de preto. Vou mexer um pouquinho nas cores também, tá? Aqui você faz as alterações como você quiser, beleza, gente? Você tem que ir visualizando aqui como que você quer que fique o estilo do seu vídeo, tá? Então aqui que você vai fazer essas modificações pra chegar no resultado que você quer atingir lá no seu vídeo, lá no Premiere. Vou colocar um pouquinho mais de verde aqui. Aqui mais claro esse verde. Bom, enfim, beleza. Isso aqui eu acho que já tá bom, já só aprendi a entender. Gente, outra coisa. Caso você não queira fazer essas alterações aqui, caso você tenha um preset bem da hora, que você putz, acha que aquele preset ficaria legal, você pode, em vez de fazer essas alterações que eu fiz aqui, simplesmente aplicar um presetzinho, tá? Eu não tenho, tá? Eu não uso muito o Illustrator, então eu não tenho presets aqui pra aplicar. Mas na internet você acha de monte, tá? Se você colocar aí free preset, preset de graça e tudo mais pro Lightroom, você vai achar sim, tá? E você pode achar uns bem bacanas que você vai gostar de usar no seu vídeo também. No meu caso, fiz desse jeito aqui. Feito isso, eu vou clicar aqui em Copy. Ele vai abrir essa janelinha aqui. Abriu essa janelinha aqui, clica em Check None. Tá vendo? Pra quê? Pra desmarcar tudo que tá aqui. Tá? Só pra ter certeza que você não vai fazer nenhuma cagada aqui, porque essa parte é bem importante, tá? Então aqui, agora que você já deu o Check None, você vai selecionar só as edições de cor. Como eu falei, gente, o Loot Generator, ele vai pegar essa referência aqui de cores, tá? De acordo com as modificações que você fizer, e vai dizer pro Premiere. Olha só, o amarelo, por exemplo, que era dessa forma, você tem que deixar dessa forma aqui. O azul, que é assim, você tem que deixar desse jeito aqui. E assim por diante, tá bom? Ele vai basicamente dizer que uma cor de tal jeito, o Premiere tem que deixar de outro jeito. E assim vai, tá? Que é assim que funciona um Loot, você sabe disso, né? Então aqui dentro, eu vou selecionar só as alterações de cor, tá? Você não pode selecionar nenhuma alteração que afete o formato da imagem, ou a disposição em si dos quadradinhos aqui, desses pixelzinhos coloridos. Você tem que mexer só na cor. Então você vai colocar aqui em... Esse primeiro, Treatment Profile. White Balance. Basic Tone. Isso daqui você pode selecionar o que você quiser, tá bom? Se você não quiser selecionar alguma parte aqui de dentro, você não seleciona, mas eu vou colocar tudo. E Color, que tem saturação, vibração e ajuste de cor, beleza? É só esses aqui que você vai usar, tá bom? Tira um print, tira uma foto, anota, salva. Que você vai precisar lembrar disso daqui quando for usar o Loot Generator. Fechou? Copy. Agora eu venho aqui na referênciazinha. E aqui eu vou dar um Paste. Olha só, já alterou a cor, beleza? Tá bem diferente já. Então agora, eu vou clicar com o botão direito. Exportar. Exportar. Tá bom? Aqui eu vou mudar o nome do arquivo, né? Só pra ficar mais fácil. Então eu vou colocar Loot Test 01. Aqui embaixo, gente, você precisa deixar em JPEG a qualidade em 100. Você não pode mudar o tamanho, né? Então se tiver esse Resize aqui, você tem que dar um Uncheck aqui. Resolução 300 pixels, tá? E se tiver tudo ok, se é dessa forma, você pode mandar exportar, tá bom? Então, Export. Já foi. Vamos ver aqui, ó. Loot Test 01. Já tá aqui, já então, o meu arquivo alteradinho. Fechou? Agora o que eu posso fazer? Eu vou abrir o meu Loot Generator mais uma vez. E eu vou mandar rodar esse Loot Test aqui no Convert to Cube, tá bom? Eu vou clicar aqui. E aqui, ó. Loot Test. Beleza? Clico duas vezes. Ele já vai criar automaticamente, então, o arquivo .cube aqui pra mim. Tá aqui, ó. O arquivo .cube, pra quem não sabe, é o arquivo de Loot, tá, gente? Agora o meu Loot tá pronto pra ser usado. Vamos ver como ficou o resultado? Eu vou entrar aqui no meu Premiere. Executar aqui. Vou colocar aqui o Lumetri, porque é o jeito que eu faço minhas edições de cores. Se você não faz assim, tudo bem, tá bom? Você pode muito bem ir no painel aqui de Color e tudo mais. Eu vou colocar aqui em Browse e vou achar aqui, ó, o Cube. Tá aqui já, ó. E olha só. Feito. Olha só como ficou. Olha como era antes. E como tá agora, tá bom? Gente, de novo, essas alterações eu fiz aqui só pra mostrar pra vocês como que funciona, beleza? Não quer dizer que eu vou fazer assim. Não sei se tá bom, se tá ruim do ponto de vista de vocês. Mas isso aqui é só pra você entender como que funciona pra você criar um Loot personalizado, fechou? Aqui, então, eu posso regular a intensidade e tudo mais. E aplicar em outros trechos também, em outros vídeos também, sem nenhum problema, tá bom? Se eu quiser, eu já coloco aqui também. Vamos lá, um metrezinho. Só pra gente ver, ó. E aqui eu vou colocar de novo o mesmo. Olha só. Vamos ver como que fica. Olha só, o verde ficou bem zoado aqui. Eu posso mexer na intensidade ou eu posso regular melhor depois. Mas enfim, isso aqui foi só de teste pra vocês entenderem como que funciona, tá bom? Só pra vocês verem mais ou menos como criar um Loot. Agora vamos voltar pra outra câmera pra gente encerrar o vídeo. Galera, é isso. Uma dica rapidinha, tá bom? Só pra agregar um pouquinho pra vocês aí alguma coisa que você talvez não saiba como é, tá? Eu demorei a aprender isso aqui sobre como criar Loots. Eu tenho dois Loots que eu uso sempre nas minhas edições. Dependendo da finalidade do meu vídeo, eu uso um ou outro, tá bom? Mas eu tenho isso bem padronizado. Óbvio, eu faço modificações mais finas ali de contraste, de luz, de brilho e tudo mais em cada vídeo. Mas a cor, basicamente, é sempre a mesma que eu uso pra quê? Pra manter a minha identidade. Pra pessoa assistir o vídeo e saber que o vídeo é meu. Beleza? Gente, muito obrigado por ter ficado aqui. Muito obrigado a todo mundo que tem mandado mensagem pra mim lá no Instagram. Ou me seguido também no Instagram, arroba Rafael Sarros. Obrigado a você que tá inscrito no canal, que se inscreveu hoje, ontem, mas que tá aqui apoiando. Deixa um comentáriozinho, deixa o like. Vamos continuar aqui, ó, crescendo nessa troca de ideia pra agregar pra todo mundo. Pra crescer, pra ficar muito melhor dentro do audiovisual e fortalecer essa comunidade. Que se todo mundo estiver bem, a comunidade só tem a ganhar. Beleza? Até uma próxima, gente. Muito obrigado e... Falou! Tchau, 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 tchau.